É isso aí galera, acabamos de chegar do rio, fomos lá no lajeadinho, nós tivemos que levantar o carro para poder descer lá naquela bagaceira, aquela estrada ruim, cheia de terra lá, cheia de pedra né, vou mostrar para vocês verem aqui ó, e agora vamos baixar essa nave no chão, olha aí atrás aí está normal, está vendo, é assim que está a dianteira, fica bonito né, fica feio, olha aí, vou fazer uma imagem aqui, bacana né, vamos fazer o seguinte, botar um macaco, e vamos pregar no chão, ainda bem, não machuquei a roda, vamos lá de boa, aqui, vou mostrar para vocês verem aqui, vou marcar que ele já era ok ok Por isso galera, é o seguinte É por isso onde eu aconselho Entendeu? Não tem coisa melhor aí do que você ter o seu carro legalizado Tem um carro no documento legalizado É outra coisa Entendeu? Você pode dar o rolezinho de boa Você pode Você vai num lugar de difícil acesso Entendeu? Você levanta o carro, já era Carro legalizado é outra coisa Não dá dentro da lei, isso é a verdade, entendeu? Agora aqui, eu vou botar a mão por dentro da roda Pra questão aí de segurança, entendeu? Pra não... Caso o macaco escapa Aí não vai meu braço, né véi? Não vai meu braço pro saco Olha lá, ó Tá vendo? É aqui o seguinte, ó Só desviu a mola Já era Ó Já pregou no chão, hein Olha aí Vamos ver Olha aí Já fincou no chão, hein Vamos lá No outro lado agora Colocar esse macaco aqui Colocar essa roupa Colocar essa roupa Uma coisa Aqui é o seguinte, ó Já o lado de cá Eu já posso colocar a mão Porque o macaco tá num lugar seguro ali, entendeu? Tava Tava meio na fogueira Do lado de lá, então eu não vou botar a minha mão aqui, né? Vai que O bagulho resolve cair aí, meu E leva Vai que leva meu braço, né? Aí é o problema Aqui é o seguinte Eu vou deixar linkado aí na descrição O trampo que eu tô fazendo aqui agora Tem um outro vídeo que eu fiz aí Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o sistema aqui, tá? E aqui é o seguinte, ó Só baixar o macaco aqui agora, ó Vou botar novamente o meu braço aqui por dentro, ó Tá vendo aí? Ó Foi, 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 foi Baixou, encaixou, já era, ó Já pregou no chão Vamos ver o lado de cá? Olha aí Já era, né? Isso aí Rebaixado o carrão Nossa, irmão Parece que deu uma marcadinha na roda aqui, hein? Essa dianteira aqui, ó Vamos ver Ó, pai Já vai começar a chover É Marcou, não Só uma sujeira Parece que deu uma mordidinha na roda, hein? Ô, louco, hein? Tanto cuidado, é do pai, ué Tanto cuidado que o pai teve lá pra não marcar a roda lá naquelas pedras lá Tem coragem, né? Entrar no lugar daquele Aí beleza, é isso aí Vamos finalizando esse vídeo aqui, galera Isso aí foi nós rebaixando o Passatão Dá like, bastante like no vídeo do meu pai E se inscreve no meu também Como é que é o negócio aí? Porque eu também tenho vídeo Como é que é? Se inscreve no meu vídeo também Você nem tem vídeo, você nem tem canal Vai lá abrir o portão, pai Falou, galera Até mais Tchau Tudo de bom Fui Tchau